E eu vou, Cadote Koch com o deporte. E eu vou, Cadote Koch, com dois partidos na canção de Aruba Juniors. No primeiro partido, a categoria passarela emocionante, Aruba Juniors, a topo forte equipe de Steelers. Agora, olha que foi o primeiro quarto e superioridade de Steelers, com toda uma vinhada de 22-6. De dois quartos, a escolha de 34-19. E emocionante se a Nicolata segue mantendo a vinhada dentro de três quartos com a 52-25, mas finalmente vinhada de 65-38. Eu espero que não passei muito, mas é duro, mas sim, é um time que estava parte da seleção, com o Arseno a treino, para mim que o Arseno vai. E é um time duro, é um time duro. Mas, sim, não é pressa, não é que a comparação é isso, não é que a comparação contra o pressa. Você viu, é um time de Steelers, mas também é um time que vai preparar muito bom, não? Sim, ele vai preparar muito bom, é realmente um movimento muito bom, porque não é que a gente não consegue fazer o desempenho e rebombando, mas não tem muita medo, que a gente tem medo de fazer muito bom, e muita gente vai fazer isso. Mas, sim, você continua luta? Você continua luta, sim, eu ainda dois meses mais, não, um mês mais, então está claro. rising depois I Para esse seguinte e . Não é relaxado. Porque se você não tem que fazer isso, mas não tem que ter dano. Então você não tem que ter dano e ter dano. Então, na metade, tinha que ter dano e ter dano e ter dano. Isso é tão difícil. Não é? Sim, na terceira parte. Na terceira parte, não é? Você quer dizer que eu tenha dano e ter dano e ter dano. Eu não quero fazer isso, não tem que ter dano. Isso é muito difícil, mas sempre o treino e ter dano e ter dano. Mas eu tenho que ter dano e ter dano e ter dano, então eu estou relaxado. Eu acho que nós temos ganas de acabar. A gente não está numeral, todo o time está bem para nós. Então, nós estamos livres, nós, 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 como é que dizemos? É claro para nós. Eu vou entrar, correto. Eu vou entrar, se eu não sei. Correto, já, nada muito. Então, eu tenho que ficar de acordo com nada muito. Eu espero que não tenha Jesus. Mas, já, a gente está bom, nós temos que ir para nós, nós, nós temos que ir para nós. Depois de categoria junior, é muito grande, é San Nicolás Abaja Bravo, para quebra invicto de Aruba Juniors. Eu vou entrar, é um jogo para o tempo. Eu vou entrar no último quarto, que é muito grande, é San Nicolás, está na nota 20 pontos. E Aruba Juniors, somente 13. E com a YMCA também ganha o partido 63-56. Top scorer para a YMCA, Crescanto Platt com 16 pontos, e Michael Vars com 15 pontos. Para Aruba Juniors, Juan Hernán, ela scora 26 pontos, e Rogir Elgin com 10 pontos. Eu vou entrar no basketball, para os fanáticos de Baseball, finiremos aqui com o Baseball, aqui na Aruba, já web, já bian, já sabio, já domingo, Santa Maria, Pirata e Campiona de Corsolo, aqui na Aruba, para o torneio Copa. Boi, Brion, eu vou entrar no lugar, na parque Cris Moan, lá na de Cruz. Roni?